Copa do Brasil para vocês, Corinthians 2, Chapecoense 0, gols do Corinthians, Bocele e Matheus Vidal, o que é com a... Vital, desculpa, eu falei Vidal, é Vital com T. Com isso, a Chapecoense, tchau, 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 Copa do Brasil, essa vaga é do Corigão, vai pra lá, Chapecoense, essa vaga não te pertence, foi assim que o Corinthians despachou, por que despachou? Porque ele perdeu o primeiro jogo lá nos domínios da Chapecoense por 1x0, então precisava fazer o placar que fez hoje, 2x0, senão se terminasse 1x0 ia para as disputas de pênaltis, então bateu a Chape e vai às oitavas da Copa do Brasil, o adversário agora vai entrar para o sorteio daquele processo pessoal de, sei lá, libertador, eu acho que é, ah sei lá, o regulamento aí, eu sei que é sorteio, próxima fase, não sei se é de libertador ainda, agora ou não, vamos lá, gol de Bozzelli e Matheus Vital, o Timão vence por 2x0 em Taquera e se classifica no torneio, né, o Corinthians está nas oitavas, pode comemorar a torcida do Timão aí do Corinthians, depois de perder por 1x0 em Santa Catarina, o Timão venceu a Chape por 2x0 nesta quarta-feira em Taquera e avançou na competição, Bozzelli no primeiro tempo e Matheus Vital no segundo marcaram os gols da classificação alvinegra, o adversário na próxima fase sairá de um sorteio a ser marcado ainda pela CBF, então ainda vai ser sorteado, data, dia, horário, o adversário, né, teve um lance aí que o jogador, ele caso, está no hospital, né, o volante da Chape está hospitalizado em São Paulo com suspeita de fratura na bacia, olha aí, ó, que coisa grave, ele precisou ser substituído aos 25 minutos do primeiro tempo ainda, depois de uma pancada nas costas em disputa com o Ramiro, o jogador caiu no gramado com muitas dores do lado esquerdo do corpo e deixou o estádio com o auxílio de uma cadeira de rodas, não tem mais nenhuma informação a respeito de como ele está no momento, né, eu já procurei aqui, mas eu espero que não seja nada de grave com o jogador Eli Carlos, né, é lance de jogo, né, foi um lance de jogo, qualquer um pode se acidentar de qualquer equipe, sendo jogador de futebol para se lesionar ou machucar, tem que estar em campo jogando, né, se bem que tem gente que às vezes eu acho que sentado no banco de reserva se machuca, se lesiona, né, é, às vezes sai para gritar, comemorar um gol, alguma coisa escorrega, cai, quebra braço, quebra perna, uma confusão, mas tá aí, esse foi o lance, a parte ruim da partida, né, a parte boa é que o Coringão venceu, tá aí, é, na próxima fase da Copa do Brasil, o adversário vai ser conhecido através do sorteio, Bozzelli marcou e Matheus Vital ampliou, deu o número final, justamente o que o Corinthians precisava, né, para a próxima fase, e o público, um bom público, 33.874 pessoas, uma boa renda também, 1.269.891,50 reais. Próximo jogo do Corinthians já é a estreia do Brasileirão, vai jogar contra o Bahia domingo às 16h, na Fonte Nova, Salvador, já a Chapecoense recebe o Internacional sábado, às 19h, na Arena Condá, em Chapecó, os horários tudo com relação ao horário de Brasília, né, é, então tá aí, Coringão passou de fase, é, está já nas oitavas de final, vai aguardar o adversário já sentado aí, tranquilamente, a nota triste foi o Eli Carlos aí, uma boa recuperação para o Eli Carlos aí, acidentes ou incidentes acontecem, faz parte do jogo, não foi maldade, não foi nada disso, foi um lance, um choque casual, mas aconteceu isso, né, e foi uma vaga sem susto, até 1x0 estava no susto, porque 1x0 ia levar para os pênaltis, então, teoricamente, tinha uma pontinha de susto, né, a notícia fala vaga sem susto, mas no fundo tem, né, passa aquela pressão, rapaz, tô ganhando de 1x0, assim eu vou para os pênaltis, né, então tem aquela pressão normal do jogador, de técnico, mas martelou, 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 chegou ao segundo gol, está classificado, passou de fase, carimbou o passaporte, a próxima etapa, oitava de final da Copa do Brasil 2019, parabéns aí à torcida do Corinthians, parabéns a todo o time do Corinthians, a notícia aparece aqui, eu mando de volta para vocês, ok? Valeu, galera! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho